Oi, meu povo! Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre o que está acontecendo aqui no Reino Unido em relação ao trabalho ilegal. Foi intensificado aqui no Reino Unido a fiscalização do trabalho ilegal. Há duas semanas atrás, em Londres, teve uma batida da polícia de imigração, onde eles já haviam monitorado já há um tempo e fizeram essa batida e identificaram pontos onde mais se localizavam os Ubers, os Drivers, né, que tem Uber Eats, que trabalham para Uber Eats, para Just Eat, para Deliveroo, para Stuart. Então, eles foram nos pontos específicos, porque já sabiam onde os motoristas mais se localizavam, e fizeram essa busca. Então, foram presos mais de 60 brasileiros. Alguns foram deportados e outros ficaram presos. Nessa apreensão, houve apreensão de documentos falsos, houve apreensão de armas. Então, eles estão intensificando muito essa busca, porque trabalhadores ilegais, para eles, não gera economia, porque não pagam impostos. Então, eles estão querendo que as pessoas paguem os impostos, mas não legalizam as pessoas. Então, para eles, os ilegais não ajudam, não contribuem em nada. Por isso que eles estão intensificando essas buscas. Aconteceu em Londres e não vai tardar para acontecer aqui em Birmingham. Então, fica de alerta. se você conhece alguém, por favor, avise para que as pessoas decidam o que fazer, porque não vai ser fácil de agora para frente. Eles vão intensificar mais ainda. Só para você ter noção, as empresas que foram pagarem pegas, dando trabalho a pessoas ilegais, vão pagar multa de até 20 mil libras por cada trabalhador e corre o risco de pegar até cinco anos de prisão. E aqui tem a prática, é feito muito essa prática aqui, que é a pessoa legal. A pessoa legal abre a conta e depois aluga para quem está ilegal e a pessoa que está ilegal paga toda semana um valor pelo aluguel dessa conta. Então, o que vai acontecer? Quando essa pessoa for pega, o dono da conta perderá a conta e também terá sua conta bancária bloqueada. Então, daqui para frente também vai ser difícil para os ilegais alugarem conta, porque quem tem conta alugada não vai querer mais alugar contas para passar por essa situação. Então, é isso. Fiquem de olho. Por favor, avisem a quem vocês podem avisar para que essas pessoas tomem suas decisões se continuam aqui ilegal, que eu não acho bom e agora vai ser pior ainda. Mas cada um sabe de sua vida ou então vão para outro país ou retornem para o seu país, para um país em que possa pegar legalização e assim continuar a sua vida. Então, é isso pessoal. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.